É a altura de planeamento familiar. Planeamento familiar já está no ar. Hoje é quarta-feira. Nós vamos falar sobre o corrimento na justação. Bom dia, Dina. E bom dia a todos aqueles que fazem do sexto sentido o sentido certo todas as manhãs. Aquele líquido que às vezes nós confundimos com um líquido normal que sai na vagina das mulheres. Será que não é prejudicial à saúde? Não sou perita, como digo sempre. Eu tenho o perito comigo que é o doutor Cristóvão. Bom dia, doutor Cristóvão. Vamos sentar ao seu lado. É um prazer estarmos aqui para falarmos novamente sobre os temas que preocupam as mulheres em casa e na nossa sociedade. Doutor Cristóvão, olha que a Dina vai fazer ciúmes. Ainda não deu bom dia para a Dina. Bom dia, Dina. Ela é uma querida, Dina. Da maneira como conduz o nosso programa, é uma querida. Bom dia, Dina, lá no estúdio. Bom dia às mulheres em casa. É verdade. O doutor Cristóvão diz sempre bom dia às mulheres. E eu, como sou a mulher aqui, vou dizer bom dia aos homens lá em casa. Afinal de contas, o nosso programa não é só para mulheres e principalmente o planeamento familiar. Olha que os homens também às vezes têm que fazer planeamento familiar. Não é verdade, doutor Cristóvão? É, os homens também são parte integrante desse componente que é o planeamento familiar. Portanto, só há planeamento familiar quando há um homem e uma mulher. Sou a planeamento familiar quando há um homem e uma mulher. É a altura de dizer também bom dia, Elisabeto, e bom dia, doutor Cristóvão. Eles que aí estão e vão continuar a falar-nos sobre este planeamento familiar que é tão pertinente. As mulheres porque têm o problema, os homens porque amam as suas mulheres e têm também que aprender um pouco mais do universo feminino. Vamos continuar a ver o que é que o doutor Cristóvão tem a partilhar com os telespectadores do sexto sentido. Mas hoje nós vamos falar, como disse inicialmente, sobre o corrimento durante a gestação. Primeiro, temos que definir, afinal de contas, o que é isso de corrimento, doutor Cristóvão? Corrimento, portanto, são secreções, são líquidos ou outros semelhantes, que produzidos pelo órgão genital, portanto, mais concretamente na vagina, são expelidos para o exterior. Portanto, são líquidos ou secreções que saem a partir da vagina para fora. Portanto, aquilo que uma mulher normal pode produzir são secreções resultantes da própria purificação, da própria limpeza, autolimpeza da vagina e das células que se encontram no interior de todo o órgão genital feminino. Portanto, esse produto que sai é o que nós chamamos de corrimento. No entanto, o corrimento pode ser normal e pode ser patológico ou anormal. Portanto, o patológico é aquele que é resultante de uma determinada infecção no corpo de uma mulher. O normal é aquele que resulta na autolimpeza do próprio sistema reprodutor da mulher. E, doutor Cristóvão, falou que há um que é normal e um patológico. Vamos para o patológico. Quando é que estamos perante um corrimento patológico? Portanto, nós primeiro definimos o normal para que possamos ver o que é o anormal. Portanto, o corrimento normal é aquele que é um líquido branco, leitoso, sem nenhum cheiro e sem nenhuma irritação. Agora, quando o corrimento passa a ser colorido, ou seja, diferente de branco, passa a ser amarelado, esverdeado ou meio vermelhado, esse já passa a ser um corrimento patológico. Pode-se seguir no corrimento patológico. Outras situações como coceira, vontade de coçar na vagina, pode haver comichão ou dor na vagina. Então, este corrimento passa a ser infeccioso, portanto, doente ou patológico. E a este corrimento, já a mulher sente-se incomodada. Portanto, é um corrimento que tem um cheiro, pode ser um cheiro de peixe cru. Dependendo, portanto, do agente infeccioso, ou seja, da bactéria que está a provocar a doença, o corrimento toma cor diferente e tem ou não comichão. Doutor Crafinders, por si só já deitam alguns líquidos normais com corrimento. Por que disso acontece? O grande problema é que muitas das nossas mulheres não conhecem o que é o normal dentro de si, o que é o normal. Portanto, se a mulher tiver em conta o que é o líquido normal, aquele que é normal que saia, sem borrar o penso normal, ou tem uma borradazinha que não tem aumento de volume, não tem um cheiro desagradável, não traz coceira. Este é um corrimento normal. Agora, quando lhe é associado a esses aspectos, então, aí, esse passa a ser um corrimento patológico, um corrimento infeccioso. Então, é aí onde as mulheres, às vezes, ficam desenganadas, no saber quando é que está perante uma doença, quando é que está perante esta doença.